certo e agora não vai ter encaixa nessa aqui ó em cima dela pra vocês verem aqui é muito e muitos anos sem trazer manutenção e agora vou parar a fuzilar aqui também certo olá meus amigos aí concentra e irmão vídeo pra você quero agradecer a todos vocês pelo carinho que sempre acompanha o trabalho é muito muita alegria ter todos vocês aqui junto comigo então amigo hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui é não vai estar aqui realizando fazer um telhado aqui nessa laje certo e eu vou estar mostrando pra vocês todos os procedimentos que a gente vai estar fazendo nessa cobertura aqui certo como a gente vai estar fazendo aqui utilizando aqui é a forma que está fazendo aí e hoje vou estar mostrando pra vocês que é uma forma bacana certo aqui no encaixe dessa calha aqui olha que a gente coloca na calha aqui ó e que eu tô fazendo aqui o encaixe dela aqui de alvenaria certo no lugar da peça que eu vou estar fazendo de alvenaria e você tá chegando pela primeira vez e não me convido você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação que sempre tem vídeo aqui pra todos vocês beleza então na minha que a gente vai estar fazendo aqui uma alvenaria e aqui eu vou estar fazendo um cachote aqui e encaixando a calha e vou estar mostrando pra vocês aí todos os procedimentos desse telhado beleza acompanha aí que eu vou estar fazendo um caixote aqui e volto com vocês então os amigos aqui nós já fiz aqui a alvenaria já uma carreira de tijoros aqui nós que eu vou estar encaixando a calha aqui ó dentro desse caixote aqui certo pra vocês verem aqui ó eu vou estar encaixando a calha aqui e vou estar mostrando pra vocês certo que a gente vai estar parafusando a calha aqui ó e vou estar mostrando pra vocês certo que a gente vai estar parafusando a calha aqui ó e parafusando a parede e a gente vai estar mostrando aqui todos os procedimentos pra vocês aqui pra vocês ficarem por dentro aí beleza amigos? então estamos aqui já estamos aqui já com a calha aqui encaixada certo pra vocês verem que a gente vai estar fazendo a emenda aqui ó e eu vou estar mostrando pra vocês aqui como nós vamos fazer a nossa emenda beleza? pra vocês verem aqui ó pra vocês verem aqui ó aqui a gente fez o caixote aqui ó e ainda eu não parafusei o nome mas aqui eu vou parafusar aqui ainda a calha ó certo? vou estar parafusando aqui ó em 50, 50 centímetros a distância aqui e passando aqui a gente vai dar a calha aqui ó beleza? aqui pra vocês verem ó tá deitando uns pinga aqui já e aí é a gente fez o caixote aí e encaixou certo? fiz a calha com... mandei fazer a calha com 20 centímetros e deixei aqui o espaço aqui ó de 1 centímetro aqui eu fiz com 21 caixote e deixei a calha ali com 20 centímetros de largura pra vocês verem ó aí vou estar fazendo a emenda aqui e vou estar mostrando pra vocês aí beleza amigos? lembrando que lá é o fundo certo? e aqui é onde vai ser a saída ó ali é onde que é a saída e essa aqui ó essa aqui vem de lá como é que vai ter a emenda fica em cima dessa outra aqui ó dessa que vai sair a água certo? e vou estar mostrando pra vocês aqui como lá fazer a emenda aqui vou estar mostrando pra vocês aqui certo? é pra vocês verem então meu amigo aqui eu já passei de alveio da calha aqui ó certo? e agora vou estar passando aqui também pra concluir pra vocês verem aqui ó certo? e agora nós vamos estar encaixando essa aqui ó em cima dela parafusamos aqui em 50 e 50 centímetros e aqui nós vamos passar a alveio da calha também ó certo? agora nós vamos encaixar ela aqui pra vocês verem ó aqui é muito e muitos anos sem trazer manutenção e agora meu amigo vou vou parafusar aqui também certo? as instantes que eu parafusar aqui ó o parafusar aqui vou estar mostrando pra vocês beleza? aqui nunca vai a manutenção aqui vai ser daqui 15, 10 anos certo? vou estar mostrando pra vocês aí então os amigos agora pra vocês verem aqui a emenda como é que ficou ó como é que a emenda ficou aqui toda parafusadinha ó usamos aqui o parafuso esse aqui ó parafuso ponta de agulha um centímetro pra vocês verem e agora é só passar aqui o velho da calha com a mão aqui ó certo? eu vou estar passando vou estar mostrando pra vocês aqui onde é que é negocinho limpou o lugar meus amigos agora é só fazer a aplicação aqui ó do velho da calha ó do velho da calha ó passando aqui não vai ter problema tão cedo e vai evitar aí da da própria calha que tá cortando aí o tá cortando aí o o o o PU certo? aí passa nos parafusos aqui também passou aqui e passou agora só com o dedo mesmo aqui ó fazendo esse gesto aqui ó como eu já passei lá embaixo também já passei lá embaixo então já é uma pra vocês verem ó também deixar muito finão pra calha não tá cortando aí o não tá cortando aí o o PU certo? não tá cortando aqui o o produto deixar um pouquinho grosso dá pra vcs verem ó aí pro paraíso então é isso aí meus amigos tomara que vcs gostem aí vcs gostando não esqueça de que vc no nosso canal aí e ativar o sininho de notificação que sempre tem vídeo aí meus amigos a dica de hoje é essa aí queria agradecer a prevenção de vocês e voltarei no próximo vídeo certo? vou estar mostrando esse teatro Todo finalizado pra vocês Ativa o sim aí pra você estar Recebendo aí o segundo vídeo É, aqui nós está Colocando as teias aí, trazendo mais novidades pra vocês Um abraço pra todos, fui!